confesso que esperava que não ia fazer uso da palavra não leva o jeito para ser orador jamais poderia ocupar a vaga aí do nosso prezado pastor Tiago mas cada um tem o seu propósito aqui na terra e é muito bom estar entre aqueles que tem Deus no coração então saudação a todos vocês em nome de Cristo fui convidado pelo Vitor Hugo a vir para Goiás acabei de almoçar com o amado Batista só que é mais velho, sabe quem ele é, com quem ele mexe mas é a nossa vida eu jamais esperava estar nessa função um dia, jamais aqui temos também o Onyx Lorenzoni, deputado federal o Daniel também, deputado federal por Santa Catarina um garoto novo, primeiro mandato e eu quero dar um testemunho aqui eu comecei meu oitavo mandato, meu sétimo mandato em Brasília e uma senhora foi reeleita e nós estamos acompanhando 12 anos daquele partido com pessoas que pensam de forma muito semelhante daquele partido família estava em terceiro plano compromisso com a ética, com a moral próximo de zero na questão econômica um desastre honestidade para eles não tinha H e eu falei, o que eu posso fazer um deputado do baixo clero sem projeção com conhecimento, obviamente do legislativo e de militar já que por 15 anos fiquei no exército foram alguns dias pensando como mudar e para mudar eu tenho que ser presidente quem vai acreditar em mim dentro de casa estava difícil acreditar alguns achavam que eu tinha que ser internado quem é esse cara que se quer tem um partido sólido ao teu lado vai fazer uma campanha sem recurso mas em novembro de 2014 eu tenho um vídeo a esse respeito não vou entrar em detalhes até um vídeo estava na Academia Militar das Agulhas Negras e falei para um grupo de aproximadamente 40 aspirantes que eu ia buscar a presidência da República fui aplaudido não foi um encontro marcado foi um encontro fortuito com eles eles estavam aguardando do local afastado o momento de entrar no pátio para serem declarados aspirante oficial e a partir daquele momento eu tracei uma estratégia como eu vejo o pessoal do corpo de bombeiro aqui ele sabe o que fazer agora se pintar uma fumaça em algum lugar ou um princípio de tumulto se não soubesse não seriam bombeiros ou não estariam preparados para tal e eu comecei a me preparar teve um culto em Brasília lá na na Esplanada tinham vários pastores eu fui convidado eu me lembro muito bem do Silas Malafaia ele estava coordenando aquele momento lá e ele eu já havia falado para ele e para mais alguns mas de forma bastante discreta daquela pretensão de ser presidente para fazer diferente certo capítulo para fazer a mesma coisa não é o caso e ele falou que ia dar a palavra para três deputados evangélicos apontou para dois e para mim mas eu não sou evangélico eu sou católico é você mas eu? porque eu? é você quem conhece ele sabe o comportamento dele eu de vez em quando não abro áudios dele para não perder a amizade com ele e ele me deu a palavra tinha lá umas 20 mil pessoas e eu falei e no final terminei com um jargão militar Brasil acima de tudo e eu eu tenho que falar mais alguma coisa né eu falei Deus acima de todos foi foi algo de repente do nada apareceu chama-se insight bem comecei a andar pelo Brasil Manacapuru uma cidade que me marcou no coração da Amazônia chegando sozinho lá algumas dezenas esperando no aeroporto o que esse maluco está fazendo aqui tudo bem de repente recebi uma mensagem de uma senhora bastante idosa e sabia que eu ia disputar a presidência ele falou queria me ajudar ele falou leia João 8.32 eu fui lá leio João 8.35 esse João 8.32 ele falou estava lá e conheci a verdade e a verdade vos libertará e quando eu era vereador deve ter vereador aqui né estava fazendo campanha para a federal não tinha internet não tinha telefone celular tinha nada era no no gogô e na sola de sapato e era comum naquela época o pessoal pedia emprego para a vereadora e eu respondia que poxa difícil não tenho como não posso garantir e um cara falou para mim o vereador tu quer ser eleger federal ele falou quero então você tem que mentir porque o outro cara vai prometer emprego para ele vai ganhar o voto e você não vai ganhar nada mas o emprego emprego é problema dele se ele achar o vereador depois resolvi não seguir aquela linha e fizemos uma campanha as coisas foram acontecendo devagar algumas lideranças evangélicas foram ligando para mim como recebi um telefonema do Edir Macedo lógico sabia que era Edir Macedo eu recebi um telefonema primeiro pensamento é um trote aqui é o Edir Macedo falando comigo quem sou eu e ele falou reconheci pela voz e assim como outras lideranças evangélicas foram aparecendo e foi tomando corpo a coisa começaram a aparecer pessoas do meu lado como o Onyx foi a primeira pessoa dentro da câmara que acreditou em mim também eu passei a achar depois que ele era maluco também não era só eu não viajamos por alguns países do mundo como o Japão Coreia do Sul aconteceu o meia dúzia de setembro uma uma tentativa de homicídio que segundo os médicos só não morri por milagre a faca passou lambendo veias capitais na região do coração ali aconteceu o primeiro milagre não tinha nada para sobreviver dizer os bombeiros aqui eu só sobrevivi porque a polícia federal que os 40 começaram me acompanhar porque quando entra na campanha a lei garante uma segurança por parte da polícia federal para os candidatos e eu tinha uns 40 porque eu era aquela pessoa com muita chance de chegar então existia a possibilidade de de um homicídio o cabo da ciolo tinha menos gente porque a chance de ele chegar era menor e como eles haviam feito um plano tinha um planejamento no caso de um incidente com o hospital mais próximo graças a esse planejamento também eu sobrevivi depois teve outro milagre um grupo de médicos estava reunido na Santa Casa de Juiz de Fora não estava previsto essa reunião e eu ali fui submetido a uma cirurgia de urgência bem daí se afunilou a campanha eu fui eleito no primeiro turno eu tenho provas materiais disso mas o sistema a fraude que existiu sim me jogou por segundo turno outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto e algumas poucas pessoas que entendiam de como evitar ou inibir que houvesse a fraude naquele momento nos elegemos e daí eu não sabia o que fazer é como aquela criança que é uma bicicleta que não sabe andar apesar de 28 anos de parlamento 2 de vereador e 15 de exército não é fácil você pega um sistema com muitos problemas uma máquina emperrada um Brasil realmente numa situação catastrófica no tocante a ética a moral e economia mas eu tinha algumas coisas do meu lado a vontade de acertar a resiliência e dizer não vou ceder se tem algum prefeito aqui multiplique por mil o que você passa conseguimos fazer um ministério uma montagem de um ministério onde vocês comparam hoje o padrão a qualidade dos nossos ministros se for comparar com os ministros que os antecederam a diferença é gigantesca depois tivemos um problema seríssimo a tal da pandemia ainda eu não tenho provas mas esse vírus nasceu de um animal ou nasceu no laboratório eu tenho na minha cabeça de onde ele veio e para aqui mas ele está aí está aí de nós passamos momentos difíceis começou-se a utilizar politicamente o vírus vamos fechar tudo lockdown toque de recolher que a gente pela economia tira esse cara daí esse cara que fez com que estatais não desse mais prejuízo comece a dar lucro esse cara que está começando arrumar a economia dando esperança para a gente esse cara que acredita em Deus que respeita seus militares que acredita na família não é isso que nós queremos dado ao time que tínhamos do nosso lado conseguimos implementar medidas para vencer a tempestade que ainda não acabou mas eu sou católico está achando bem claro mas eu acredito piamente em Deus e as coisas acontecem como há dois dias vale a pena indo para o encerramento eu tive acesso a dois acordos do tribunal de contas da União eles se baseavam numa medida provisória minha que nasceu em março depois transformou sem lei onde era bem claro ali um dos parágrafos do acordo dizia o TCU que a metodologia para enviar recursos aos Estados levando-se em conta a incidência do Covid poderia suscitar suscitar a prática não desejável de um super dimensionamento da quantidade de pessoas infectadas e mortas para que aquele Estado engalhasse mais engalhasse mais recursos trabalhei em cima daquilo e apareceu uma tabela eu só me equivoquei no dia que eu troquei acordo por tabela mas continua valendo a mesma coisa e se a gente depois na tabela que não foi feito por mim foi feito com gente que está ao meu lado começa a analisar os óbitos 2005 2015 2016 2017 2018 2019 2020 a gente vê que ano a ano é crescente o número de óbitos e é natural mas quando chega em 20 ele dá um salto um pouquinho maior obviamente por causa da Covid mas daí a gente pega o número de óbitos de 2020 e retira os que morreram por Covid aproximadamente 200 mil a tabela tem um crescimento negativo mais um indício ou melhor uma constatação da super notificação de casos de Covid mas meus senhores vim aqui a convite e estou muito honrado estar entre vocês é uma satisfação muito grande falar como disse no início do meu pronunciamento com aqueles que tem Deus no coração no mundo todo nenhum país tem o que nós temos riquezas minerais quem já assistiu o dólar furado eu sou supersticioso também está aqui uma moeda de nióbio riquezas minerais biodiversidade água potável áreas agricultáveis áreas agricultáveis belezas naturais este povo que é mistura de todos os povos temos comunidades do Brasil que tem mais gente que o próprio país de origem como o Líbano temos uma das maiores colônias japonesas do mundo temos ucranianos a contra gosto estão chegando os venezuelanos olha para onde foi a nossa Venezuela quando se começou a acreditar nas coisas fáceis um país riquíssimo com a Venezuela em petróleo e ouro olha para onde eles foram tendo em vista a ideologia que seguiram olhem para onde está aí da nossa Argentina só um milagre para salvar a Argentina perdemos agora o Peru voltou pelo que tudo indica falta 1% de apuração lá só um milagre para reverter vai reassumir um cara do foro de São Paulo olha a nova constituinte do Chile nós estivemos na beira do abismo meu nome é Messias mas pelo amor de Deus não há comparação só igualzinho a vocês mas um milagre aconteceu no Brasil temos um bem maior do que qualquer um que porventura esteja no pescoço de vocês na chave do carro de fora ou numa grande fazenda é a nossa liberdade devemos nos preocupar e preservar por ela você pode perder tudo com liberdade você pode tudo reconquistar mas sem ela a vida acabou e a liberdade é mais importante que a própria vida que uma pessoa sem vida uma pessoa sem liberdade não tem vida agora de tudo isso que eu falei o mais importante somos um país de mais de 90% de cristãos isso essa fé nos mantém vivos nos mantém esperançosos não queiro a minha cadeira só uma coisa me conforta que se eu não estivesse lá estaria um poste no meu lugar um poste vermelho e daí com toda certeza estaríamos num caminho da Venezuela ou da nossa Argentina acredita em Deus ele nos salvou ele tem um propósito para cada um de nós e nós com fé com vontade e dobrando os joelhos para eles nós atingiremos o nosso objetivo uma grande nação para todos nós muito obrigado a todos e nós vamos lá vamos lá Obrigado.